Podem representar uma equação linear de várias formas. Por exemplo, se tivéssemos a equação linear y igual a 2x mais 3, esta é uma forma de a representar, mas poderíamos representá-la numa infinidade de formas. Poderia, vamos ver, poderia subtrair 2x a ambos os lados, poderia escrever isto como menos 2x mais y é igual a 3. Poderia manipulá-la de forma a obter, e não vou fazer isso agora, mas isto é outra forma de escrever a mesma coisa. y menos 5 é igual a 2 vezes x menos 1. Poderiam simplificar isto e poderiam obter quer esta equação, quer a que tínhamos aqui em cima. Elas são todas equivalentes. Podemos ir de uma à outra através de operações algébricas. Então, se existem infinitas formas de representar uma dada equação linear, mas neste vídeo quero focar-me nesta representação em particular, porque esta é uma representação muito útil de uma equação linear. E vamos ver isso em vídeos futuros. Esta e esta também podem ser úteis, dependendo do que pretendemos. Mas vamos focar-nos nesta. E esta é muitas vezes chamada de forma reduzida. Forma reduzida da equação de uma reta. Espero que em poucos minutos seja óbvio por que razão é útil representar a equação de uma reta desta forma. E antes de vos explicar isso, vamos tentar desenhar o gráfico disto. Vou tentar desenhar o gráfico disto. Vou marcar aqui alguns pontos. Então, x, y, vou escolher alguns valores de x para os quais seja fácil calcular os valores de y. Então, talvez o mais fácil seja se x é igual a zero. Se x é igual a zero, então, 2 vezes zero é zero. Este termo desaparece e ficamos apenas com este termo aqui. y é igual a 3. y é igual a 3. E, então, se marcarmos isto, na realidade, deixem-me começar a marcar isto. Então, este é o meu eixo dos y, ordenadas. E deixem-me fazer o eixo dos x, abscissas. Então, este pode ser o meu x. Oh, não está. Não está tão na horizontal como gostaria. Agora, agora parece bastante bom. Muito bem. Este é o meu eixo dos x. E deixem-me assinalar aqui algumas marcas de escala. Então, isto é x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Isto é y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3. E, obviamente, poderia continuar e continuar. Isto seria y igual a menos 1. Isto seria x igual a menos 1, menos 2, menos 3 e por aí em diante. Então, este ponto, 0, 3, isto é x igual a 0, y igual a 3. Bom, o ponto que representa a situação em que x é igual a 0 e y igual a 3 é este. Estamos no eixo do y. Se tiverem uma reta que cruza o eixo dos y, e essa reta contém este ponto, isto será a ordenada na origem. Então, uma forma de pensar nisso, uma das razões pelas quais esta forma reduzida de escrever a equação de uma reta é útil, é que é muito fácil de calcular a ordenada na origem. Aqui, a ordenada na origem será, quando está escrito nesta forma, será quando x é igual a 0 e y é igual a 3. Será este ponto aqui. Então, é muito fácil descobrir a ordenada na origem. A ordenada na origem a partir desta forma de equação. Agora, podem perguntar, Bom, se nesta forma reduzida é fácil descobrir a ordenada na origem, será que também é fácil descobrir o declive a partir desta forma de equação? E a resposta é sim, é fácil. E vamos ver isso em alguns segundos. Vamos marcar aqui mais alguns pontos e vou continuar a aumentar o x de 1 em 1. Então, se aumentarmos o x em 1, poderíamos escrever que o nosso delta x, a nossa variação em x, a letra grega delta, este triângulo é uma letra grega delta, representa variação em... Aqui, a variação em x é 1, aumentamos o x em 1, qual será a variação correspondente em y? Qual será a nossa variação em y? Vamos ver. Quando x é igual a 1, temos 2 vezes 1 mais 3, que será 5. Então, a nossa variação em y será 2. Vamos fazer isto outra vez. Vamos aumentar o nosso x em 1. A variação em x é igual a 1. Então, se estamos a aumentar em 1, vamos de x igual a 1 para x igual a 2. Bom, qual é a variação correspondente em y? Bom, quando x é igual a 2, 2 vezes 2 é 4, mais 3 é 7. Bom, a nossa variação em y é igual a 2. Quando x foi de 1 para 2, y foi de 5 para 7. Então, para o aumento de 1 em x, y aumenta em 2. Portanto, para esta equação linear, a nossa variação em y sobre a variação em x será sempre... A nossa variação em y é 2 quando a nossa variação em x é 1 ou é igual a 2. Ou poderíamos dizer que o nosso declive é igual a 2. Bom, vamos desenhar o gráfico disto para nos certificarmos de que compreendemos isto. Então, quando x é igual a 1, y é igual a 5. E vamos marcar o 5 aqui. Então, quando x é igual a 1, y é igual a... Na realidade, isto é um pouco mais alto. Deixem-me limpar isto um pouco. Então, isto seria... Vou apagar um pouco aquilo. Assim. Então, isto é y igual a 4 e isto é y igual a 5. Então, quando x é 1, y é igual a 5. É este ponto aqui. Então, a nossa reta vai parecer-se com... Só precisam de dois pontos para definir uma reta. A nossa reta vai parecer-se com... Deixem-me fazer isto nesta cor. A nossa reta vai parecer-se com... Vai parecer-se com... Vai parecer-se... Deixem-me ver se consigo. Não desenhei isto perfeitamente à escala. Mas vai parecer-se com algo deste género. Esta é a reta. Esta é a reta y igual a 2x mais 3. Mas já descobrimos que o seu declive é igual a 2. Quando a nossa variação em x é 1, quando a nossa variação em x é 1, a nossa variação em y é 2. Se a nossa variação em x fosse menos 1, se a nossa variação em x fosse menos 1, a nossa variação em y seria menos 2. E conseguem ver isso? Se fôssemos do zero, de onde partimos? Se fôssemos para baixo 1, se fôssemos para menos 1, então qual seria o nosso y? 2 vezes menos 1 é menos 2. Mais 3 é 1. Então vemos que o ponto 1, ou melhor, o ponto menos 1, 1, também está na reta. Então aqui o declive, a nossa variação em y sobre a variação em x, se formos entre quaisquer dois pontos nesta reta, será sempre 2. Mas onde vem o 2 na equação original? Bem, vem o 2 aqui. E quando escrevem a equação de uma reta na forma reduzida, quando resolvemos explicitamente em ordem a y, y é igual a uma constante vezes x elevado a 1, mais uma outra constante. A segunda será a ordenada na origem. A nossa ordenada na origem O será uma forma de descobrir a ordenada na origem, o ponto em que a reta intercepta o eixo dos y. E depois, este 2 irá representar o declive. E isso faz sentido, porque cada vez que aumentamos o x em 1, vamos multiplicar isso por 2. Então vamos aumentar o y em 2. Então isto é apenas uma forma de entrarem na forma reduzida da equação de uma reta ou na equação reduzida da reta. Mas vão ver, pelo menos da minha parte, esta é a forma mais fácil de visualizar como será o gráfico. Porque se tivessem outra, se tivessem outra equação linear, por exemplo, y igual a menos x, a menos x mais 2, imediatamente dirão, bom, a minha ordenada na origem vai ser no ponto 0, 2. Então, vou interceptar o eixo do y exatamente nesse ponto. E depois tenho um declive de, o coeficiente é de menos 1, então tenho um declive de menos 1. Então, enquanto aumentamos o x em 1, vamos diminuir o y em 1. Aumentar o x em 1, vamos diminuir o y em 1. Se aumentarmos o x em 2, vamos diminuir o y em 2. E então, a nossa reta irá ser algo deste género. Deixem-me lá ver se a consigo desenhar relativamente bem. Irá aparecer algo, penso que consigo fazer isto um pouco melhor. Está difícil, porque marquei os pontos à mão. Não é o ideal, mas penso que conseguem perceber. Irá aparecer algo deste género. Então, a partir da forma reduzida da equação de uma reta, é muito fácil descobrir a ordenada na origem. E é muito fácil descobrir o declive. O declive aqui é... O declive aqui é menos 1. É este menos 1 aqui. E a ordenada na origem? A ordenada na origem é o ponto 02. É muito fácil de descobrir, porque, essencialmente, têm essa informação aqui.